Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, eu estou aqui no Corpo de Bombeiros de Piuí para falar sobre um acidente que aconteceu na noite desta quinta-feira na Avenida Amazonas. Cabo Clisman, quais são as informações que o senhor pode nos passar a respeito desse acidente? Então, na noite anterior, de quinta-feira, fomos acionados via COPOM, que é a Central de Regulação da Polícia Militar, que um indivíduo havia caído de sua motocicleta. Na Avenida Amazonas, próximo ao numeral 545. Como não havia testemunhas, o Corpo de Bombeiros se deslocou até o local do fato, se deparando realmente com a vítima, caída ao solo, inconsciente. Foi feita todas as verificações e a vítima se encontrava com o TCE, um trauma crânico encefálico, na parte frontal da cabeça. A vítima também tinha um trauma de face e ela também tinha escoriações generalizadas pelo corpo. Como a vítima estava inconsciente, foram feitos todos os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, colocado colar cervical, prancha longa, a vítima imobilizada e conduzida até o pronto-socorro da cidade de Piuí, deixada aos cuidados da equipe médica de plantão. O caboclismo, ela estava acompanhada, a vítima, ela estava sozinha? O senhor tem também idade e sexo da vítima? Então, no local a vítima se encontrava sozinha, né? Aí não temos a informação se havia um garupa, se evadiu do local, enfim. Mas foi conduzido somente uma vítima, né? Que era o condutor da motocicleta, de sexo masculino, aproximadamente 25 anos, né? E foi entregue à Santa Casa da cidade de Piuí. Certo, Caboclismo. Eu gostaria que o senhor reforçasse com a gente, com nossos ouvintes aí que nos acompanham, medidas de segurança para esse carnaval. Muitas pessoas viajam, né? Pegam estrada. Que o senhor reforçasse aí medidas de segurança que o Corpo de Bombeiro orienta para esse período festivo. Então, devido às festividades, né? Feriado prolongado, o Corpo de Bombeiros orienta, nesse caso, principalmente aos condutores de veículo, né? Se atentarem para seus veículos com a segurança, né? Fazer uma manutenção adequada no veículo, uma manutenção preventiva. Não exceder o excesso de velocidade, né? Nem dentro da cidade, nem nas vias de trânsito rápido, nas rodovias, né? Manter os veículos de passeio, enfim. Sempre estar usando o cinto de segurança, né? Procurar colocar as crianças menores, por exemplo, em cadeiras, né? Que sejam específicos para a idade delas, né? Evitar de conduzir motocicleta com crianças menores de 8 a 10 anos também, né? Na motocicleta, porque é muito perigoso, né? Nesse quesito. E, principalmente, aos motociclistas, né? Cruzamento, né? Reduzir a velocidade dentro da cidade. Porque, às vezes, um pedestre vai atravessar, acha que dá tempo, não dá, acaba acontecendo algum acidente, né? Sempre dirigir com cautela e uma medida preventiva, né? De direção. Como se diz, a direção defensiva, né? Para sim estar evitando acidentes dentro da cidade. Para os foliões, né? Que vão aí aproveitar as festas, né? Na cidade de Piuí, principalmente, que haverá shows ali na Praça da Matriz, né? E em outros locais particulares. A gente orienta o pessoal que estiver no público, o grande público, por exemplo, se atentarem também para a segurança, né? Evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas para o público adulto, né? Quem estiver acompanhado de criança, principalmente, se atentar, porque devido à quantidade de pessoas, é muito fácil uma criança sumir ali no meio da multidão, né? Se possível, identifique as crianças com uma pulseira, né? No braço, com um nome, um telefone de um responsável, algo assim, né? As pessoas que, porventura, encontrarem alguém perdido, procuram um agente de segurança, né? Que seja ali um policial militar devidamente fardado, que seja um militar do Corpo de Bombeiros também devidamente fardado, que haverá esse público da segurança nos locais, né? Então, a gente orienta para essa questão de segurança nesse grande período de festas, né? Que haverá. E a cidade também está cheia de turistas, além da população, né? Também vão ter turistas. Então, o índice e o número de pessoas na cidade será maior.